Recentemente veio até mim um pai que fez um empréstimo bancário pra investir na mentalidade do seu filho. Ele percebia que o menino tinha talento, mas que a falta de confiança estava proporcionando uma performance baixa. Eu vou ler um pouquinho dessa história que tá no livro dos pais que todos os atletas merecem, que você não pode ficar sem ler. Isso aqui é leitura obrigatória pras famílias brasileiras. E eu vou contar um pouquinho dessa história pra você. Fica comigo até o final desse vídeo. Pau! Fala, meu craque! Tudo bem? Aqui é Carlos Bertoldi, mentor, teu mentor aqui na internet das tuas questões, das tuas competências e capacidades mentais atreladas e envolvidas especificamente no futebol. A gente já sabe que um atleta poderoso mentalmente tem, sim, muito mais condições técnicas e físicas nos momentos mais decisivos. E esse é o meu legado. E aí, ao estudar o comportamento de atletas, ao misturar cada vez mais a consciência, a ciência, o cérebro e a todo o comportamento, principalmente dos adolescentes, eu entendi algo muito importante. Grande parte dos movimentos conscientes das crianças e adolescentes partem do ambiente, da educação, do lugar e da cultura de pensamento que eles estão inseridos. E aí tem tudo a ver com o pai e com a mãe nessa situação. Todos esses contextos que muitas vezes os pais apontam os dedos são também contextos criados propriamente por eles. E aí eu estou aqui na minha mão com esse livro extraordinário. O link está aqui na descrição desse vídeo. Isso aqui é um presente para você dar para o teu pai. Isso aqui é um presente para você ler com o teu filho. Isso aqui é algo que nós trabalhamos muito em cima para poder proporcionar para as famílias brasileiras. Existe uma desconexão nas famílias brasileiras em relação ao futebol, em relação ao esporte. E esse livro vem juntar vocês num propósito de que a família forte faz o atleta cada vez mais forte. E aí, na primeira sessão, esse atleta estava cabisbaixo e aparentava estar incomodado e desconfortável. Eu me lembro dele. Ele sentou ali naquela cadeirinha e ficou assim com os ombrinhos para trás dizendo, pô, o que eu estou fazendo aqui? Que saco! Desconfiando do processo. E aos poucos a gente foi conversando. E uma das coisas que mais proporcionava tristeza nele é o fato de que ele tinha talento, mas não conseguia explorar isso. Então o pai dele me relatou isso para o sindicão. Ele é um menino de muito talento. Mas chega nos momentos decisivos, ele não se destaca. E o pai disse que estava fazendo um sacrifício enorme para ajudar o seu filho. O pai estava emprestando dinheiro do banco. E, sinceramente, eu me senti num maracana lotado. Foi difícil para mim. Foi pressão para mim. O pai está fazendo um sacrifício enorme para algo subjetivo. Não tem nenhum produto que eu estou entregando para ele. É o meu conhecimento, é a minha experiência, é o meu movimento para poder ajudar emocionalmente um atleta em relação à sua performance dentro de campo, no seu treinamento, na mudança de paradigmas, no destravamento mental, no desbloqueio de suas condições psicológicas para ele poder desfrutar melhor do seu talento. Era uma pressão para mim aquilo ali. E aí, esse pai reconheceu a sua limitação, veio aqui, buscou ajuda. No entanto, o maior e mais extraordinário processo que aconteceu foi com o pai, foi com a mãe e não com o filho. Eles pensaram que eles estavam comprando a mentoria para ajudar o filho. Mas, na verdade, o movimento era o contrário. Eles precisavam primeiro curar suas feridas e entender o seu ambiente e entender que tipo de ambiente que eles estavam criando em casa, para, a partir disso, o filho ser complemento, prolongamento, consequência daquilo que eles estavam fazendo. E aí, quando eles expandiram a visão sobre si mesmos, perceberam que o filho era esse prolongamento das suas próprias angústias. E daí, no lugar de um dedo apontado para as supostas falhas de uma criança, eles criaram um processo de autoconhecimento e desenvolvimento. O pai era avaliador, era treinador, era torcedor, era crítico. E, ao buscar ajuda para o filho, quem precisava pacificar, de fato, a alma, não era o filho, era esse pai. O resultado foi que, na terceira semana, esse menino aqui, ele já estava se destacando. E o pai estava muito feliz, impressionado de como o trabalho estava sendo tão extraordinário, tão incrível. E aí, sem vergonha nenhuma, eu disse assim, olha pai, o trabalho que ele está fazendo é você. Parabéns por isso. Ele tomou um susto. Não, depois que ele começou a vir aqui, eu falei assim, tá, ele começou a vir aqui, mas depois que a gente começou a descobrir que você é o maior programador mental da vida do seu filho, depois que você descobriu a responsabilidade que a tua fala, que o teu elogio, que o teu abraço, que você se tornar o recôndito e o refúgio emocional do teu filho, faz bem para ele e essa é a tua maior função. A tua maior função não é ser o treinador do seu filho, ser o avaliador, ser o analista de desempenho, ser o... Não, a tua maior função, e na qual você é insubstituível, é como pai. E aí ele tomou um susto e disse, é verdade, Chicão. E quando ele se apropriou dessa função novamente, quando ele abandonou o cargo de treinador e voltou à função de pai, tudo mudou. E esse é o meu convite para muitos pais e mães que abandonaram a função de pai para o cargo do treinador, do psicólogo, do nutricionista, do preparador físico, do analista de desempenho, abandona esse cargo, que nesse cargo tem pessoas melhores do que você. Eu estou aqui apresentando para você e restabelecendo e reconectando você com a maior função do universo, pai e mãe. E no fim dessa história é um fim que me emociona, porque esse livro é um retrato de uma história como essa, de várias e várias outras histórias onde os pais e filhos são transformados por um processo de autoconhecimento e percepção do ambiente no qual estão inseridos. Em que muitas vezes, no sonho, no atropelo do dia a dia, no desejo de fazer o melhor, mas sem ciência, conhecimento e entendimento de como fazê-lo, a gente se atrapalha e a gente usa da agressividade e a gente usa do dedo apontado e aí a gente reclama e a gente entra num mundo onde, gerando coisas negativas, nós acreditamos que vamos criar coisas positivas. E essa matemática não bate. Não é com dor que você gera a vida, não é quebrando o osso que você fortalece ele, muito embora isso na fisiologia aconteça. Mas dentro do processo emocional e na construção de confiança, você não está aqui para destruir a confiança do teu filho e nem as emoções dele para que ele seja mais forte. Pelo contrário, você está aqui para fortalecer, para ser um reforço positivo, para ser aquilo que é o sustento e o alimento para que ele possa crescer e se desenvolver. Esse é o fundamento de uma família poderosa no futebol e nós temos grande alegria de poder participar disso novamente, certo? Fim de ano está acabando e você pode encomendar, ó, fim de ano chegando, você pode encomendar a sua versão, os pais que todos os atletas merecem. Eu espero vocês aqui dentro, lendo e se desenvolvendo, certo? Grande beijo, Deus abençoe, fui! Amém. Amém. O que é isso?